E aí galera, beleza? Olha só, faz um tempo que eu não apareço por aqui, mas vamos lá. Eu aumentei um pouco meu biotério e vou mostrar pra vocês mais ou menos como ficou, porque eu ainda tô... tá pequenininho, mas aumentou um pouquinho. Confere aí. Então galera, aumentei um pouco o biotério aí, melhorou um pouco. Tá, vamos... mudei o local, né, que antes ficava num banheirinho, agora melhorou um pouco aqui. Hoje eu dei uma limpada na criançada. Tem uns pedacinhos de madeira aqui ainda. Um casalzinho de matriz aí. Bem de boa. Agora foi muito, muito alinhada, saindo muito alinhada agora. Outro casalzinho aqui de boa. Que já não tão com filhote. E começa a ninhada, cara, ó. Tem uma ninhada aqui, ó. Pra galera que tá vendo aí que eu não tô usando... Ó, aqui tem duas ninhadas. Agora saber de qual que é qual a seme aqui é difícil, né? Não dá pra separar mais. Aqui mais uma. Aqui tá amamentando a coisa linda, ó. É, fascinante mesmo, né, cara? É, é assim, é lógico. A gente fica um pouco triste de ver que os bichinhos vão pra frente vão... Vão virar comida de algum outro animal. Mas essa é a natureza, né? Porque a cena é bonita, né, cara? Olha só a mamãe amamentando. O papai ali desconfiado de tudo que tá acontecendo. Mas de boa. Aqui é um dos berçários das crianças que já estão... Já não tão mais tão crianças assim. Já tão grandinhos. Olha só. Mais alinhadinho ali, ó. Coisinha fofinha ali. Então, daí tava falando, né? Que eu não tô usando o sistema hidráulico. Tô usando bebedouro assim, tá? Porque realmente o sistema hidráulico ali com... Dá muito problema com vazamento, aqueles nipples, tá? Pra quem não sabe o nome, é nipple de aço inox, tá? E só que realmente ainda dá muito trabalho. Olha só que coisinha linda, cara. Olha só, cara. Ó, dá até dó, né? É, aí. Não, mamãe. Bonitinhos, cara. Então, e... Eu resolvi não usar mais, porque perdi muito. Mas muitas ninhadas. Por causa do vazamento, né? Ó, que nem aqui, ó. Imagina, ó. Tem duas ninhadas aqui. É... Duas fêmeas e um macho juntos, né? Então imagina... Isso daqui vazar água e todo mundo morrer afogado, né? Que tristeza, né, cara? Então, realmente, eu prefiro colocar os bebedourozinhos assim mesmo. Ainda eu não alimentei eles, tá? Ainda tá com a raçãozinha velha aí de ontem. Mas daqui a pouco a gente faz uma atualização ali. Tem até o Homem-Aranha de pendurada ali. Uhul, lata aranha. E aí, gurizão. Olha lá. Muita ninhada, cara. Muita ninhada. Que é bem legal, né? É bem legal. Tá todo mundo saudável, né? Bonitos. Mais uma ninhadinha ali. Pra galera que queria saber que ração que eu tô usando atualmente. Tá? Fica aí, ó. A dica. É um videozinho que eu não vou colocar cortes, tá? Essa daqui eu ganhei de uma amiga, cara. E acho sensacional essa menina aqui, ó. Pode ver que ela é tortinha, tá vendo? Ela é deficientezinha. Mas ela é muito boazinha, cara. Quer ver só? Vem cá, querida. Vem. Só pra você ver como ela fica fora de padrão a hora que solta ela, ó. Vem cá, pequena. Vem. Ela é corcundinha. Ela anda tortinha, cara. Mas é bonitinha demais. É muito boazinha ela. Mas tá indo bem. Tá ficando bem. Mais um do... Que eu recebi da minha amiga aqui. Um presenteado aqui, ó. Vamos ver se... Vira matriz, né? São diferentes dos que eu tenho. Né? Mais uma ninhada. Olha o tamanho dessa ratinha. Olha o tamanho da ninhada dela, cara. Olha. Olha o tamanho da ninhada de uma única rata, cara. Legal, né, cara? Bem maneiro. E aqui a gente tem mais uma... Uma mãe recente aqui, ó. Eu tô tendo dificuldade, cara, de arrumar dongo. É... Só pra vocês verem aqui, ó. Que esse daqui tem um sistema hidráulico instalado. Mas ele não está funcionando. Tá? Olha só. Aqui, ó. Já tá vendo? O bico que era pra ter aqui já foi pra dentro. Então, já iria dar vazamento aqui se tivesse água. Tá? Porque esse bico... Ó. Tá vendo? Ele tem um... Um... Uma pontinha aqui que vai. E lá em cima dele tem uma outra pontinha. Que empurra e desce a água. Entendeu? Pra não dar tanta pressão na hora que sai. Só que quando eles... Eles bebem isso daqui. Isso aqui fica forçando rápido. Né? E acaba... Puf! Indo pra cima e prendendo lá. Que nem ficou esse daqui, ó. Tá? Você tem que... Tem que tirar... O... O pino todo. Tá? E... E recolocar. Ó. Aqui também já... Já fizeram a mesma coisa. Tá vendo? Então, isso complica muito. A minha... A minha caixa tá vazia aqui, ó. Que eu não estou usando. Tá? Por causa desse problema que dá. Aqui não tem ninguém. Aqui tem um pouquinho. Ali mais uma... Uma ninhadinha nova ali também. E tem... Ó. Eles largam... Uns perdidos por aqui, ó. Mas vamos lá. Colocar ali. Junto ali com os outros. Tá. Vamos lá então pra... Aqui tem mais uns, cara. Aqui eu tô tentando dongo. Só que eu não tô achando dongo, cara. Tá difícil de arrumar camundongo. Aí eu tô com esses topolinos que eu também ganhei. Só que aqui são quatro fêmeas, cara. Quatro fêmeas. E... São adultos, cara. Pra você ter ideia. O tamanho do... Do bicho, né? Tô achando que eles já são velhinhas, já. E... Não vão resistir muito, não. E não tem machinho, né? Então aqui... Só esperando o final, eu acho, né? Mas vamos tentar, né? E... Vamos lá. Pote de ração. A gente vai... Agora colocar um pouco pra cada um aqui pra... Pra vocês verem assim. Essa galerinha aqui é a que come bem, né? Isso aqui é a caixa mais cheia. Logo, logo eu vou separar. Já tem uma caixa vazia aqui. Mas eu vou separar eles mais pra frente. E... Você vê que esses... Esses bebedouros aqui... Com garrafa de cerveja... Ajudaram, cara. Então... São bem legais. Eu já mostro já pra vocês ali mais ou menos como eu fiz ali. Porque eu achei... Muito, muito melhor. Muito melhor. O bom de você colocar a comida por cima assim... É que eles têm um certo trabalho pra poder comer, cara. E isso ajuda muito porque eles não ficam tão estressados sem fazer nada o dia inteiro, entendeu? E... Então dá mais trabalho pra comer, então eles gastam um pouco mais de energia raciocinando, pensando ali... E acontece menos acidente de... É... Eles... Eles matarem os filhotes... Por puro estresse, entendeu? Mais um pouquinho aqui... Aqui já tem uns pequenininhos que comem também, que logo, logo vai ter que separar. Já tem umas caixas vazias pra eles ali, pra... Me esperarem, talvez... Amanhã mesmo eu já faço isso. Porque pensa que não, cara. Mas... Rato dá trabalho, cara. Rato dá um trabalho, não dá um retorno que o cara precisa que dê. Porque... Pô, cara. Ou você tem um negócio muito grande... Né? Ou pequeno assim... É pra... Simplesmente pra ajudar a galera que tá mais perto mesmo, cara. Porque... Não tem como... E eu, pelo menos, não tô... Nossa! Ganhando dinheiro com isso. Malemar, tô cobrindo os custos, cara. Mas como... Mas como... É... Eu... Eu... Alimento as minhas serpentes com eles. Então, realmente... Tem valido a pena. Isso é mais barato do que eu tá comprando. Só que eu tenho... Bastante trabalho pra isso. Né? É... Deixa eu ver mais o que a gente pode falar aqui. Chega de comida. Tô com um... Foi tudo alimentado. Beleza. É isso aí, galera. Eu tô... Aqui em Florianópolis. Esperando... Algum fornecedor de camundongo. Porque tá difícil de arrumar. Muito, muito difícil de arrumar. A mamãe ali... Precisa de... Os ratinhos pra amamentar. Tá de boa, né, cara? Então, só pra mostrar pra vocês o... Uma garrafa aqui, ó. Vamos... Vamos colocar ali pra... Mostrar como que foi feito esse... Esse bebedouro aqui. Foi comprado o rolha. Né? Sai aí em torno de... De 80 centavos... 50 centavos... 1 real... Onde você compra. Tá? O... Esse daqui gera um bico de um outro bebedouro. Mas a ideia... É usar... Desse... Desse tubo de ferro... De cobre. Entendeu? Dizem que o cobre, ele não... Ele não... Eles não roem. Então eu vou usar nos próximos, vou usar ele. Tá? Mas... Por enquanto tá sendo usado esse daqui. Rolha. E o vidro, cara, é bom porque... É fácil de lavar, é fácil de limpar. Eles não mordem, não ficam roendo. Entendeu? E a tampinha, assim... Eu uso uma tampinha do... Do refrigerante furado aqui pra eles não... Ficarem roendo a rolha aqui, né, cara? Tá vendo? A rolha aqui... Se der vazamento daí... Já... Já era também. Tem algumas... Que não... Não vai servir pra todos, tá, cara? Deixa eu só... Não vai servir pra todos isso, mas... É... Isso daqui, ó... É tipo uma... Um bico dosador de... De vinagre, azeite... Que vem de mercado, entendeu? Aí ele tem até a capinha. Ele é muito mais caro, entendeu? Ele é quase o preço de um... De um bebedouro desse daqui, por exemplo. Entendeu? Só que... Só que... Ele... Eu achei ele muito grosso ali. Então... A ponta dele ficou muito grossa. E... E fica... E é muito fácil de dar vazamento. Entendeu? Não... Não recomendo. Eu... Todos esses pinos aqui... Tá? Por mais fino daqueles que vinham já no... No... No dosador, né? Que é muito grosso, mas... Aí eu troquei o bico e coloquei os que eram de... De uns bebedouros que eu já tinha aí, que não usava mais. Então... Nenhum desses tá usando o bico que veio do dosador, né? Tem uns dosador que vem fino, mas os que eu achei era tudo grosso, então não deu pra... Pra... Pra usar eles. Eles ficavam vazando muito, né? Assim, esses daqui... São bem legais. Entendeu? São bem legais. O bico dele, tudo certinho. Funciona perfeitamente bem. Só que... Porra, um bebedouro desse, cara, custa em torno de 30 reais, bicho. É muito dinheiro. Então, se a gente for comprar 10 desses daqui, cara, vai dar 300 pila, cara. Pra você pegar 300 pila do custo de rato, é muito, cara. É diferente de um bico desse daqui, cara. Que, tipo, se você coloca só a rolha e o bico, vai sair, tipo, 10 reais o metro do... Do tubo de cobre. Então, vamos dizer que isso daqui saiu... É... Um real. Dois reais com a rolha. E a cerveja você ainda bebe. Né? Você ainda bebe. Então, vamos dizer que a garrafinha pega uma long neck de graça. Então, saiu dois reais o... O... O bebedouro aqui. Entendeu? Essa é a diferença aí pra você comprar um desse que custa 30 e poucos. Ou um desse daqui que custa 10 a 12 reais, mais ou menos. Entendeu? Então, acaba ficando caro. Ele é bom, cara. É excelente. Tá? Mas fica caro. Né? Tem alguns, que nem esses daqui, assim, ó. Eles têm essa rolha de borracha, que é os que já vêm nas caixinhas ali, né? Eu acho muito legal. Peraí, deixa eu só. Essa rolha de borracha aqui. E daí, pra esse tipo de garrafa, fica muito melhor, né? Com a proteção aqui. Só que também é mais caro. Um... Um... Melhor, né, cara? Fica bem mais bonitinho também, né, cara? Mas... Fica mais caro, né? Tem gente que faz com silicone em casa. Daí... Pô... Tem um monte de jeito aí, né? Pra fazer. Beleza, galera? É isso aí. Hoje fiquei por aqui. Só mostrar mais um pouquinho dessa... Dessa criançada bagunceira aí. Tá? E até a próxima, galera. Falou pra vocês. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.